Em 2021, realizamos mais uma conquista. No dia 10 de dezembro, inauguramos nossa loja em Jaguariúna. Buscamos sempre levar nosso padrão de qualidade e bom atendimento ao maior número de pessoas. E nessa unidade não poderia ser diferente. Temos muito orgulho dessa trajetória e poder contar com a preferência de vocês torna tudo ainda mais especial. Antonelli Supermercados. Todo dia, o melhor para a sua família. Tchau.